E até nove minutos. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, o Brasil é o país do futuro. Esta frase, célebre que povoou o nosso imaginário, parece ter contaminado os governantes no pernicioso ato de deixar, para depois, decisões e providências, que, se tomadas, mudariam o perfil de uma região, de um Estado e mesmo do país. Esta reflexão que faço vem a propósito de um recurso natural que repousa em uma das regiões mais pobres do meu Estado, do Estado do Ceará, que, se explorado, já teria modificado o perfil econômico da região, da área que vai do sertão central do Ceará aos Iamuns, na fronteira com o Piauí. Descoberta ainda na década de 1970, a mina de Itataya, localizada entre os municípios de Santa Eritéria, Itatira e Madalena, é a maior jazida de urânio do Brasil, apresentando em sua composição também uma riqueza extraordinária de calcário e fosfato. Protegida pela aridez do solo do sertão central cearense, o urânio, mineral que é utilizado para a produção de energia nuclear, é uma riqueza estimada em 94 mil toneladas, que, explorada, abasteceria a usina de Angra 3, com previsões de operações para o ano 2016, e as futuras demandas em empreendimentos de energia nuclear. Um recurso natural capaz de construir uma nova matriz energética no país, reduzindo a dependência nacional dos derivados de petróleo, e ainda alavancar o desenvolvimento com sustentabilidade do sertão central cearense, hoje esturricado pela seca que nos atravessa esse ano. De acordo com a INB, Indústria Nuclear do Brasil, o país tem em Itataya um pré-sal em termos de riqueza energética, com suas reservas de urânio. Isso porque o país só prospectou, até agora, 25% do território nacional, e já dispõe de 309 mil toneladas de urânio pesquisado. Já o calcário, como sabemos, é a principal matéria-prima da indústria do cimento. Destaco aqui, existindo no Ceará, cinco indústrias de cimento, que se abastece com o calcário, com o INC, em Mossoró, no estado vizinho do Rio Grande do Norte, que poderiam se beneficiar da exploração de Itataya com repercussão positiva na economia do estado e no custo final dos seus produtos. A Itataya também guarda enorme reserva de fosfato, o que nos colocaria em outro patamar da produção de fertilizantes, setor em que somos totalmente dependentes de importação. O próprio Estado brasileiro reconhece a importância desse tema. O Ministério da Agricultura tem um plano nacional de fertilizantes, e um de seus principais objetivos é justamente substituir, segundo as palavras colhidas na página eletrônica do Ministério, entre aspas, diminuir a dependência externa da agricultura brasileira de matérias-primas, com maior produção interna, até o final desta década. A estratégia envolve o estímulo à busca de novas jazidas, bem como a exploração daquelas já avaliadas e conhecidas, de fósforo e potássio. Ora, se é verdade que o incremento da produção de fosfato é tida como um dos objetivos do governo, só encontramos na prática do adiamento, no exercício nacional de empurrar com a barriga. Me perdoe a expressão. As idas e vindas da exploração das gasilhas de Itataia, o projeto Santa Quitéria, como chamamos hoje, no momento em que assistimos à luta do governo contra a inflação, a sensação que temos de voltar a enxugar o gelo. Apesar da importância para a economia brasileira, 70% dos fertilizantes utilizados na agricultura são importados e chamam a atenção para a escalada assustadora de preços de fertilizantes no Brasil e no mundo. E o que é mais perverso, a alta dos custos desses insumos tem um potencial de impactar no preço dos alimentos, onerando ainda mais as famílias mais pobres, em árdua tarefa de sobreviver dignamente. Impacta até mesmo nos preços dos combustíveis, já que o setor sul-calcoleiro, que faz uso dos fertilizantes em sua lavoura, no final das contas, a escassez do fosfato pode contribuir até mesmo para a elevação do preço do etanol, a elevação da inflação que o governo tanto tenta debelar. Chamo a atenção ainda para outro fator importante. No momento em que o Brasil assiste às gigantescas filas de caminhões nas cercanias dos portos, no momento em que a crise dos portos brasileiros e a insuficiência de estradas de acesso aos terminais chegam a níveis alarmantes, é interessante registrar que o incremento na produção nacional de um insumo que é quase que totalmente importado auxiliará também na redução da pressão sobre os principais portos do país. Como se vê, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, só temos benefícios com a exploração desta jazida. Benefícios para a população local, com oportunidade de emprego numa região tão esquecida. Benefícios para o desenvolvimento regional, com o incremento de atividades econômicas. Benefícios para o Estado, que passará a recolher mais tributos. Benefícios para o Brasil, com o incremento da produção de calcário, de urânio, de fosfato, de fertilizantes. Benefícios para a atividade rural, que poderá contar com mais uma fonte de fosfato, a qual poderá trazer os preços de fertilizantes para patamares mais sensatos. Enfim, senhoras e senhores deputados, benefícios para toda a população brasileira. Assim, não se justifica que o início das atividades continue sendo protelado, se nedia, com prejuízos incalculáveis para a nossa nação e para a nossa região. Resisto que, em 2005, no primeiro governo do presidente Lula, coordenei um grupo de trabalho por indicação do então ministro das Relações Institucionais, deputado Aldo Rebello, que, conjunto com a ANB, formatou o modelo de exploração da gasilha de Itataya. Avançamos com todos os cuidados no que diz respeito à proteção ambiental e à preservação das comunidades do entorno, obtendo, na época, as licenças ambientais para a exploração. Bem como a infraestrutura de energia elétrica, acesso rodoviário, abastecimento d'água com a construção de uma adutora que levará a água do açude Edson Queiroz até a comunidade de Lagoa do Mato, onde está instalada a mina de Itataya. Capacitação e apoio tecnológico Compromissos assumidos pelo governo do Estado do Ceará Em 2008, o governo do Estado do Ceará e a indústria dos nucleares brasileiros da ANB, a empresa Galvani, assinaram o protocolo de intenções para a exploração da jazida, empreendimento avaliado em 375 milhões de dólares, financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil a cargo da Galvani, que realizará a exploração do fosfato, retirando o urânio para ser enriquecido pelo ANB em Cadeter, na Bahia. Em exploração, a usina jazida geraria hoje mais de 3 mil empregos. Mudou o governo, mudou a direção do ANB e o projeto de Itataya novamente sofre novo atraso. Previsto inicialmente para operar já no fim de 2013, o início dos trabalhos foi prorrogado por um ano e meio, ficando apenas agora para 2015. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nesse instante que o Ceará vive uma das piores secas dos últimos 50 anos, queremos fazer um apelo para que deixemos de ser o país do futuro e sejamos o país do presente, o país de hoje. afirmam com muita segurança que o cenário do sertão do central do Ceará seria outro, em meio a esta seca que assola o nosso Estado, se o projeto de Santa Quitéria já estivesse em exploração. Finalizo, senhor presidente, pedindo a exceção dos anais desta casa, do editorial, do jornal Diário do Nordeste de ontem, em sua edição sobre o título Impulso para Itatáia, trata justamente desse tema. Solicito a divulgação deste pronunciamento na Voz do Brasil, na TV Câmara e nos demais veículos de comunicação dessa casa. Quero entregar, senhor presidente, o editorial do jornal Diário do Nordeste de ontem, que trata exatamente da natureza dessa questão, que impulsionada mudaria com certeza a realidade de uma das regiões mais pobres do Estado do Ceará e com certeza uma das regiões mais sofridas e mais castigadas pela seca que nós vivemos no presente momento. É hora, é momento desta casa e do governo federal viabilizarmos um projeto que já está aí há quase 40 anos descoberto de uma riqueza fantástica e que até hoje o povo não vai ter o dinheiro dela. Muito obrigado, senhor presidente.